Salve, bomba girassigana! Ela parou e leu minha mão e disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde andava, bomba girassigana de pé. Ela parou e leu minha mão e disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde andava, bomba girassigana de pé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava bomba girassigana de pé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava bomba girassigana de pé. Ela parou e leu minha mão e disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde andava, bomba girassigana de pé. Ela parou e leu minha mão e disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde andava, bomba girassigana de pé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava bomba girassigana de pé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava bomba girassigana de pé. Ela parou e leu minha mão e disse-me toda a verdade. Eu só queria saber onde andava, bomba girassigana de pé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava bomba girassigana de pé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava bomba girassigana de pé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava bomba girassigana de pé. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava bomba girassigana de pé. Ela parou e leu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Como a giracidana de fé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Como a giracidana de fé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava Como a giracidana de fé Ela parou e leu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Como a giracidana de fé Ela parou e leu minha mão E disse-me toda a verdade Eu só queria saber onde andava Como a giracidana de fé Eu só queria saber onde andava